Fala galera, eu sou o Diego, eu sou o Thaís, nós somos do Rota Livre Pelo Mundo e hoje nós estamos a uma semana da nossa saída, teste, expedição. Marca essa data em 6 de setembro, partiu a expedição teste. Bom, para quem não sabe nós vamos aí passar por Chaparro dos Veadeiros, Jalapão, Chaparro de Diamantina, litoral da Bahia até o Alto Caparaó. É isso aí, quase 40 dias aí de viagem, vivendo no carro e mostrando tudo para vocês. Bom, hoje nós vamos mostrar algumas coisas que nós ganhamos. Alguns presentes e novas aquisições para a expedição. É isso aí. Primeira delas que nós vamos falar de vocês, inclusive nós já estamos usando. Essa a gente já ganhou há um tempo, né? É, já ganhamos há um tempo da Oveléz. Que é essa camiseta aqui especial que ela filtra os raios ultravioleta. Ela é proteção máxima, fator 50+, ganhamos a camiseta, o boné e esse body lindo que eu amo. Como nós vamos fazer bastante trekking aí nesses lugares aí incríveis no Brasil, então vai ser super útil. E acabamos de receber também mais presentes da Oveléz que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho. Aguarde aí. Então, pessoal, recebemos essa caixa da Oveléz. A gente vai abrir para vocês. Tcharam! Ah, eu acho que eu sei o que é. Abre aí, amor. É uma legging. Ela tem, assim, uma compressão ótima para modelar a silhueta feminina. Além de ser confortável e cintura alta. Para não deixar aquela pochetezinha, sabe? Mostra lá, amor. Não, segura ela assim. Olha que show! Depois, quando eu estiver usando, aí eu vou mostrar para vocês como é que fica no vídeo. Mas é super confortável a super macia. Altos treks com ela. Esse aqui é o meu? Esse é o seu. Ah, é uma blusa. É uma camiseta. Cor preta, né? Coringa tem que ter. Todo mundo tem que ter no guarda-roupa. Bom, e essa camiseta é daquelas que é excelente para atividade física, atividade ao ar livre. E é um tecido geladinho, né, amor? Sim, muito gostoso. Aqueles tecidos que secam rápido. Muito importante. Tem que ser, assim, respirável e de secagem rápida, né? Porque para viajante não tem muito varal e... E máxima proteção. 50 a mais. Tanto na legging quanto na camiseta. Isso aí. Isso repele até 98% de bloqueio dos raios ultra-velés. Top. Mas quem ganha não é só a gente, não. Vocês também ganham cupom de 10% de desconto em qualquer produto da Uvelés. Tem que entrar onde, amor? Lá no site? Lá no site www.velés.com Então, daí seleciona lá o produto que vocês querem. Aplica o cupom que é ROTALIVREPM. Tudo em caps look. Vou deixar aqui na descrição aqui e no vídeo também. Beleza? Então, vale a pena conferir. Tem, assim, moda praia, moda fitness. Tem... Boné. Boné. Tem shorts para running, para quem é esportista. Então, desde adulto e infantil, tem tudo o que você precisa. E é super legal vocês não gostarem. Confere lá o VELES. Ganhamos também esse galão dobrável do Adriano, da Kombi Cheirosa. Valeu, Adriano. Valeu, Adriano. Que é muito útil, prático, portátil. Então, é só... Tem que abrir ele. Isso, tem que abrir ele, né? Lógico. Aí, enche. Você vai pôr essa aí. Isso. É bom porque ele fica pequenininho, né? Aí, vai lá, pega a água, volta aqui e tal. Muito bom. Adoramos. Isso aqui é 10 litros. É isso? Isso. Bem útil. Agora, bem útil. Novas aquisições para a nossa expedição. Uma baita pá. Nossa, enorme. Não sei nem como é que abre. Será que é comprar as coisas da China? A gente acha na foto que é um negócio enorme. É. Mas, enfim. É desse tamanho só. Uma pazinha se precisar tirar areia, se atolar, ou se precisar fazer uma... Cavar cocô. Para enterrar o cocôzinho. Essa é muito útil. Esse aqui é o Morc, entende? Bom, isso aqui é uma correia do alternador, da Tracker. Isso porque conversando com alguns mecânicos aqui, amigos nossos, disseram aqui uma das peças que podem deixar a gente na mão aí, caso aconteça alguma coisa. Bom, se vocês sabem de uma outra peça do carro que a gente deve ter como reposição, deixa aí nos comentários. É, dá a dica aí. Compramos esse cinzeiro que é o carregador automotivo, que tem três entradas e mais um USB. Por que a gente comprou isso aqui? Principalmente por causa do inversor. Isso aqui é muito legal. É. Isso aqui foi uma dica lá do pessoal destinado por aí. Valeu, Johan e Gustavo. Isso aqui é um transformadorzinho. Inversor, né? Inversor, transformador. 110. Vai transformar em 110 a energia do carro. Para a gente poder carregar câmeras e notebook. Isso, claro, coisa leve que não puxe muito. Diz aqui que ele tem capacidade de 150 watts. Não dá para carregar geladeira, tá? Então daí liga aqui, ó, fechou. Bom, isso aqui é uma lâmpada LED. Essa aqui é a pilha. Eu acho que o único problema dela é essa pilha. Que é caro. É. É aquela pilha A3. Ela tem um potenciômetro aqui, você deixa ela mais forte ou menos forte. Além disso, ela tem um velcro. Então a gente pensa em colar ela no teto da barraca. Quando estiver cozinhando aqui fora. No teto não, no soalho da barraca. É, no soalho. Que é o nosso teto quando a gente está cozinhando aqui, vocês sabem. Então esse aqui é mais um quebra galho. Futuramente a gente quer comprar uma outra lâmpada que seja recarregável com energia solar. E também na tomada, né amor? Exato. E 12 volts também. Quando a gente tiver a nossa bateria estacionada, aí vai ficar mais fácil. Porque a gente faz instalação de LED e tudo. Compramos 3 cartões. Para Canon. Porque a expedição vai ter muito conteúdo. Então já estamos preparados aí. Esse aqui a gente pediu para o nosso amigo trazer dos Estados Unidos. Ficou... Um cento e noventa reais, né? Três cartões e dezesseis gigas cada um. Ah, e depois eu ponho os preços então no vídeo da descrição de cada item, né? Um funil para gasolina. Exato. É bom que ele é maneável, né? Tem uma redinha aqui dentro que é um filtro, né? Filtro. E ele desrosqueia aqui para guardar, né amor? É. Guarda. Fica menorzinho para guardar. Ah, e compramos um porta-treco que a gente achou super útil. E a gente vai colar ali na lateral do nosso armário. Ele é assim. Para quem tem o banco inteiro, dá para colocar nas costas do banco. Aí prende aqui e ele fica no banco. Mas como a gente não tem, a gente vai colocar ele na lateral do armário mesmo. Depois a gente mostra como ficou. E a nossa cortina dianteira. Exato. A cortina da frente do carro. Que é... Ah, que é assim, graças. Que é esse aluminizado, protetor. Isso. A galera usa para proteger o sol. Mas vai ser a nossa cortina aí da frente. Essa é a nossa cortina da frente. Então essas foram as novas aquisições. Tem mais coisa chegando para a expedição. E o chuveirinho. Ah, e o principal, gente, o chuveiro. Que a gente vai fazer um teste agora para vocês. Espera aí, já ia esquecendo. Aqui, ó. O chuveirinho vem nessa bolsinha. E agora o Mur vai fazer um teste para vocês. Vamos ver. Aguenta aí. Hashtag medo agora. A gente vai testar o chuveiro. E o medo de queimar. A gente já... A primeira coisa que a gente fez quando a gente comprou, seguiu a dica lá do Rodrigão da Piluá. E a gente pegou silicone. E já fez ali a... O que é? Vedar? Aí a gente vai colocando no balde aqui com água. Ai, funciona! Nossa, água gelada. Aí, funcionou, gente. Espero que dure, que não queime. Porque o da Piluá queimou, não sei o que aconteceu lá. Ele falou. Então a primeira coisa que vocês fazem quando comprar é colocar silicone lá. E o Mur já fez isso, né, Mur. Amor? Uhum. Olha! Que chuveiro! Quantos litros você colocou aí nesse balde? Uns oito? Pouquinho. Pouquinho. Aí, já deu o banho, já. Então, fechou. Nossa expedição vai contar com oito litros aqui do tubo de PVC. Uns vinte litros ali no galão que a gente vai colocar aqui no bagageiro. Que a gente provavelmente vai usar direto com o chuveiro. E assim vai repondo e vamos viajando pelo Brasil. Será que cago aqui? É, tem que ver depois certinho. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das novas aquisições, dos produtos. Serve como dica para vocês também viajantes. Você que acha que a gente está esquecendo alguma coisa importante. Deixa nos comentários. Quem sabe dá tempo da gente correr. Isso. Só tem mais alguns dias, gente. Acompanha aí. Se inscreva no canal para a gente seguir junto nessa viagem, nessa expedição. Se gostou, deixa o like sempre. Compartilha. E... Tchau. Tchau. Esqueçamos de mostrar aqui também. Nós compramos esse gancho de bolsa para fechar o velcro. Porque ele já perdeu a cola, a aderência, sei lá o quê. E está soltando. Então, esse aqui já deixa bem mais preso. E está soltando. E está soltando. Que bonito. Aí. Não desce e vai cortar a cabeça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho